Hello guys, aqui é o GKXD e hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês de PKXD E oi gente, o PKXD atualizou gente, tá tudo em clima de aniversário E o PKXD tá fazendo dois anos gente, olha o meu balãozinho gente O PKXD tá fazendo dois anos E esse é o aniversário do PKXD gente E olha essa decoração gente E vocês querem saber onde está a caixa secreta? Eu vou falar para vocês, mas ainda não dá para pegar A caixa secreta está lá em cima da torre gente Lá na torre tem um bolo, em cima da torre tem um bolo E nesse bolo, em cima desse bolo tem a caixa surpresa gente Gostaram? Já falei aqui para vocês né gente Olha estão vendo o bolinho lá e é muito legal gente E vocês, ah o aniversário tá muito legal gente E se vocês quiserem, eu também já subi na torre né, primeiro de tudo Eu subi na torre, mas eu não peguei essa caixa secreta Porque tem uma parede invisível lá, mas eu subi gente Daí, se vocês quiserem ver lá em cima da torre Vão lá no meu tiktok gente Que lá nesse vídeo eu mostro eu em cima da torre E eu também mostro eu indo lá para aquela outra cidade lá gente Daí aquela outra cidade lá, sabe o que que é? É um parkour gente Aquela do tipo de coelhinha, aquela lá de mochila E eu já vou mostrar para vocês Mas antes de pegar teleporte para a praça Eu vou mostrar para vocês Oi gente, aqueles dois lá são novas ilhas gente Então bora lá Mas antes de pegar teleporte lá para a praça Olha, eu vou mostrar para vocês O chão Olha isso gente Olha que chão lindo Olha isso aqui com confete gente E tá muito lindo gente A torre mudou gente Só do lado de fora gente E agora vamos lá mostrar para vocês a praça Ai gente, tem um novo dinheirinho Aqui no PKXD Mas quando essa atualização acabar Vai sair esse dinheirinho gente E esse dinheirinho é bolinho Vocês estão vendo? Olha, deixa eu tentar apontar para o bolinho Olha, o meu balão está apontando Estão vendo? É um novo dinheirinho gente É muito legal né? Eu gostei muito E olha a praça gente Que linda Olha as árvores O chão E tem uma nova corrida Corrida parkour se chama Vocês gostaram? Eu amei muito essa atualização gente É muito linda Daí olha tudo isso E vocês devem estar se perguntando O que que é esse... O que que é esse... Sei lá Ai gente, esqueci o nome O que que é isso daqui Jika Parecendo uma casa É a nova casa do Admin Gente E já está pra venda Olha a casa do Admin Gente É Negócio de férias dele Gente A ilha de férias E agora está disponível Para a gente entrar Para ver Daí quando entra Tem esse raio Então vamos lá entrar Olha isso Que legal gente Quando entra E tcharam Essa daqui É a casa do Admin Gente É a nova casa né? Uma ilha de férias Eu acho que se chama Do Admin Deixa eu ver aqui gente Ah não dá pra ver? Calma aí gente É aqui não dá não Ah aqui ó gente Vou mostrar aqui Para vocês Tcharam É a ilha de férias Do Admin Gente Daí como chegou Essa casa Chegou também A armadura Do Admin Muito legal né gente? Daí tem Essa piscininha Aqui ó Uhul Do Admin Gente Daí vocês estão vendo Que essa ilha Está vazia Mas tipo Dá pra gente Decorar ela Mas como está Aqui mostrando Para a gente É claro Que a gente Não pega ela E decora Só está aqui Mostrando Para todo mundo Como é essa casa Gostaram? Eu amei gente É Está muito legal Essa atualização Gente Mas agora Gente Eu vou fazer É A corrida Parco Para vocês verem E olha aqui Amiguinhos O patins Ele é o mesmo Patins Da gravidade Zero Gente Eu amei muito Então bora lá Começar Olha Começar Corrida Parkour 3 2 1 Yuppie Comecei Daí vocês estão vendo Essas plaquinhas Brancas Vocês tem que ir Na reta delas Que daí Vocês pegam Velocidade Daí é sempre Muito bom E nessas plaquinhas Para vocês Pegarem Velocidade Daí também Tem vários Obstáculos Nessa corrida Parkour Gente Eu gosto Muito Desse minigame Eu gosto Muito 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 Ai Ainda não Mostrei Para vocês É O robôzão Na gente Já vou Mostrar Para vocês Deixa eu Terminar Esse Parcour Aqui Gente Ai Ai Socorro Eu estou tentando O máximo possível De velocidade Aqui Gente Vamos Ir Pronto Daí Gente Vocês Vão ganhar Alguns bolinhos Desse aqui Também Eita Gente Eu ganhei Alguma coisa Aqui Desbloqueei Ah Desbloqueei Um monte Gente Depois Eu pego Olha Gente Do céu Quantos Depois Eu vou pegar Gente E essa Coisa É muito Linda Né E olha O robôzão Como Ele está Gente Olha Isso Ele está Decorado Do aniversário Gente Eu gostei Eu gostei Do robôzão Deixa eu subir Lá Em cima Para mostrar Para vocês Ah Gente Também Tem novos Novas roupinhas Que daqui a pouco Eu mostro Para vocês Olha 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 Deixa eu pegar Esse bolinho E olha O robôzão Gente Mudou de cor Aqui tem um Dois O chapéuzinho Dele E olha Que legal Gente Onde eu vou ir Tcharam Olha Onde eu estou Oh 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 Olha isso Gente Que legal Vou fazer Até uma docinha Uhul 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 Eba E a gente Ó E agora Gente Eu vou mostrar Para vocês Onde está Aqui tem Novas roupinhas Né gente Saiu Novas roupinhas Mas antes Gente Eu ainda não mostrei Né Sabe Esse portal Aqui Esse portal Aqui É Leva Para aquelas Duas ilhas Ali Tá vendo Que esse O símbolo Desse portal Aqui É de coelhinho E tá vendo Aquele negocinho O símbolo O símbolo Daquela ilha Que é do Coelhinho A gente pega Telepathy Para ela E daí Essa daqui Que tem Uma mochila A gente Pega Telepathy Para aquele Lá Gente Gostaram Eu amei Gente Da agora Eu vou mostrar Para vocês Onde tem Novos itens Olha Vocês tem Que nesse Albozinho Aqui Onde está Dentro Dessa Boia Aqui Né gente E daí Vocês apertam Nesse carrinho E tcharam Olha As roupinhas Gente Ó Eu já comprei Essa Gente Daí Tem Várias E essa Aqui Que eu estou Agora Gente É do Pass Do Evento Entenderam Mas não Vai aparecer Aqui Para vocês Vai aparecer Essa aqui E essa aqui Gostaram Gostaram Daí Essas daqui São as calças Essas daqui As luvas Esses Os sapatos E esses daqui Os óculos Gostaram Gente Eu estou Amando Essa atualização E de itens Sabe O que Que tem Olha Aqui Gente Tem Alguns itens Do aniversário Do aniversário Do ano Passado E outros Desse Aniversário Que está Desse ano Mesmo Né gente Daí Olha que legal Está misturado Aqui Coisas De itens Do ano Passado Do aniversário E outros Desse ano Aqui Gostaram Gente Essa atualização Está muito Legal Gente Eu gostei Muito Dessa Atualização Mas será Acho que Eu já terminei Aqui De mostrar Tudo Para vocês Né Então Será que A gente Vai acabar Para o vídeo Calma aí Que eu já Vou ver Ah Oh Gente Eu quase esqueci De um negócio Muito importante Eu quase esqueci De dar A atualização Para vocês Então Bora lá Segundo Aniversário Do PKXD Mais um ano Passou E o Segundo Aniversário Do PKXD Chegou Nós Estaremos Completando Dois Anos Sem Você Então Aproveite O bolo Os docinhos E junte Seus amigos E divirta-se Bolos É um novo Tipo De moeda Usada Para Compar Os itens Da loja De aniversário Os bolos Existem Apenas Durante O evento De aniversário E serão Removidos Quando o evento Sair Do PKXD Gente Daí Aqui os itens Que eu falei Para vocês Né gente Que eu já Mostrei Tudo Que há Muitos itens Muitos itens E muitos Progressão Global Junte-se Todos Os cidadãs E cidadãs Do universo PKXD Nesse objetivo Comunitário Jogos Minigames Crazy Run Pet Parade E os novos Corrida Parkour E dois Minigames Misteriosos Que serão Desbloqueados Ao longo Do evento Para ganhar Pontos De experiência E desbloquear Os itens Exclusivos E novos lugares Do mundo O céu É o limite Isso gente Como assim Passe do evento O passe do evento Voltou Nele você poderá Desbloquear Recompensas Exclusivas Para celebrar Nessa data especial Em grande estilo Corra para conferir Novas ilhas Já olhou Para o céu O que acha Que tem Nas ilhas Lá em cima Nova casa Ilha de férias Do lado De mim Já imaginou Ter uma ilha Só sua A casa Te leva Até lá Com conceito Aberto E uma praia Privativa Essa casa É o lugar Ideal Para quem gosta De luxo E diversão E diversão Daí aqui Gente Como sempre Melhorias De pubs De pubs Né gente Todo mundo Já sabe Que isso Não é Novidade Né gente Então gente Agora eu vou Terminar o vídeo Mas então Pessoal Calma aí Gente Ah eu tô tentando Lembrar aqui De alguma coisa Então bora lá Será que tem Novas carinhas Ai gente Eu não consigo Terminar esse vídeo Mas vamos lá Vamos ver se tem Novos cabelos Novos cabelos Não tem Cor de cabelo Não tem Então Então vamos ver Carinhas Também não tem Gente Mas tem Novos emojis Esse aqui De linguinha Para fora Calma aí Deixa eu tirar Meu balão Gente Esse aqui De linguinha Para fora Essa risadinha Esse totosinho De chocolate Gente Esse balão Aqui com cara De bravo Dá hora aqui Tem novas frases Vamos apostar Uma corrida Feliz aniversário O PKXD Qual é a sua memória Favorita do PKXD Eu amei Os eventos Desses últimos Desses últimos Anos Ixi Desse último ano Gente Estou feliz De comemorar Mais um ano Com o PKXD Vamos celebrar A ilha de férias Do Admin É incrível Parabéns Vamos comer bolo Eu quero o primeiro Pedaço A ocasião É este pé De confete E bexigas Fica Vai ser o bolo Gostaram Dessas frases Gente Mas agora sim Eu vou terminar O vídeo Tchauzinho Gente Fui Ai Muito beijo Deixem XD E se inscreva No meu canal Que ainda não é inscrito E já deixe o seu Like XD Gente Tchauzinho Agora foi de verdade E se inscreva no canal 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 Obrigado.